Você já imaginou como grandes navios conseguem navegar em portos apertados ou em locais com condições adversas? Isso é possível graças ao trabalho do prático de navios. O trabalho do prático é fundamental para garantir a segurança da navegação em portos ao redor do mundo. Esses profissionais altamente capacitados possuem conhecimentos técnicos que os capacitam para orientar comandantes de navios quanto às condições locais de navegação, portos e áreas de atracação. Os práticos são responsáveis por avaliar diversos fatores, como as condições meteorológicas, a profundidade da água, a correnteza e a existência de obstáculos, para garantir que os navios naveguem com segurança e eficiência. Também devem conhecer as regulamentações e os procedimentos dos portos em que atuam, garantindo a conformidade com as leis e normas locais. Os práticos acompanham o navio desde sua entrada na área de jurisdição até sua saída, dando orientações precisas e seguras para o comandante durante todo o processo de atracação e desatracação. Também trabalham em conjunto com os de mais profissionais envolvidos na operação portuária, como rebocadores e empresas de navegação que atuam na mesma zona portuária. Além disso, os práticos são constantemente treinados e atualizados sobre as novas tecnologias e procedimentos, para garantir que sua atuação seja cada vez mais eficiente e segura. Em resumo, o trabalho do prático de navios é crucial para garantir a segurança e a eficiência da navegação em portos ao redor do mundo e sua atuação é essencial para o sucesso do comércio marítimo global. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o trabalho do prático de navios, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Agradecemos por assistirem e por contribuir com a disseminação de informações importantes sobre a navegação marítima. Se tiverem gostado, deixem um clique no botão de curtir ou um comentário para que possamos saber sua opinião e nos motivar para continuar produzindo conteúdos relevantes como este. Até o próximo vídeo!